Olá, sejam muito bem-vindos! Não é uma ideia ter você sempre por aqui. Tô ansiosa, louca pra contar pra vocês o que a gente vai aprontar hoje. Dá só uma olhada! A ideia de hoje é um projeto pet e pasmem com saboneteiras vintas. Quem aí lembra dessas saboneteiras que ficavam na parede de casa? A gente garimpou essas saboneteiras numa demolidora, num ferro velho, e achou que super combinavam entre si. E a ideia aqui então foi descaracterizar o uso da saboneteira e transformá-las em comedouros para o nosso trio felino! É, nós temos três gatinhos, o Nikon e a Ema, que vocês já devem ter visto circulando em algum vídeo do canal. E agora nós temos a Laika, que inclusive tá brincando com uma bolinha aqui do lado, fazendo esses barulhinhos que vocês estão ouvindo. Mas enfim, qual é a ideia aqui? A gente vai criar um caixote de madeira, onde a gente vai acoplar essas três saboneteiras e assim criar um comedouro para o nosso trio de gatinhos! A nova integrante aqui de casa é essa fofura aqui, ó! A Laika! Nossa gatinha fofa! Que já tá super familiarizada também com o Nikon e com a Ema e que vai partilhar aí então dessa ideia que a gente trouxe hoje aqui no canal. Né, Laika? Né, meu? Ela é muito fofa, muito amada! E pra colorir essa madeira e trazer mais uma tonalidade que super combina com o ar, com o vintage, né? Das saboneteiras, esse ar retrô, a gente escolheu uma cor que é lançamento, tá no catálogo de lançamentos, né? De tendências das tintas Renner. O código é PPG11366! E olha só que lindeza de cor! Vai ficar bem dentro da paleta de cores das saboneteiras, né? Pra fazer esse caixote de madeira, onde a gente vai acoplar as saboneteiras, a gente vai usar as seguintes madeiras, né? Essa tábua aqui de 80 por 30 centímetros, duas menores de 25 por 10, que vai ser pra lateral, né? Da caixa. Duas de 80 por 10 também, que vão ficar na frente e atrás da caixa, né? Formando a caixa. E pra que a gente não tenha parafusos aparentes, a gente vai usar 4 taquinhos desses aqui, ó, na parte interna da caixa, pra então fixar os parafusos e a gente ficar com aquele caixote perfeitinho, sem nada aparecendo. Isso, de dentro da caixa, em direção pro lado de fora. Ficou claro? Agora a gente vai lixar toda essa madeira antes de montar. Tem que ficar bem mais fácil, né? E também demarcar onde serão feitos os furos, pra encaixar então as nossas saboneteiras, que agora vão se tornar, né, comedouros para os nossos gatinhos. Hora de montar a nossa caixa. Primeiro passo é fixar esses taquinhos aqui na lateral da madeira aqui, da mais fininha. Gente, erro! A gente fixou, na verdade, o taquinho no lugar errado, tá? A gente tem que fixá-los na madeira menor, porque ela vai ficar por dentro do nosso caixote. Então, ó, mesmo pra quem vive fazendo, faça você mesmo, a gente também erra. E tô assumindo aqui. Então, ó, vamos fixar primeiro na madeira menor. Certo? A base do nosso caixote já está pronta. Agora, a gente vai usar esses Lzinhos aqui, ó, pra fixar o tampo na base. E aí, ó, o caixote pronto! Agora nós vamos determinar o furo onde vão ser encaixadas cada uma das saboneteiras para depois pintar e então finalizar o projeto. Bom, nós já fizemos a marcação onde vai ficar cada uma das saboneteiras. Elas têm uma medida padrão de 14,5. Foi essa marcação que a gente fez. Agora eu vou furar com a furadeira na pontinha de cada duas pontinhas do quadrado para a gente entrar com a serra tico-tico e fazer o corte certinho. E para isso eu vou contar com a super ajuda do Edu! Edu me encorajou a tentar fazer o primeiro corte, então vamos nessa! Bom, eu fui de um furo ao outro, assim sucessivamente, depois a gente vai aparar aí as rebarbas. Cortes feitos! Eu dei uma lixadinha também, tá? Para tirar as rebarbas. E agora nós vamos pintar! Melhor hora do dia, do vídeo! Entere. Música Tinta seca, agora é só encaixar as saboneteiras, cada uma no seu lugar, olha só como ficou lindo, eu estou super empolgada com esse projeto, aqui ó, cada uma no seu espaço, no seu lugar, a gente não fixou elas justamente para poder tirar, higienizar quando necessário e então colocar de volta para que os gatinhos se alimentem e continuem super saudáveis, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado de mais essa ideia aqui do canal, então não deixe de curtir aí, inscreva-se no canal se você não for inscrito, afinal de contas não é uma ideia, eu vou ser sempre aqui com a gente. Um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau! Agora eu vou pegar uma comidinha, né? Vou chamar a gataiada toda para cá, ó. Música Eles estão sentindo o cheiro da comida e não estão sabendo onde está, onde está? Aqui, Nicole, Nicole, vem, come pra lá, aqui ó, vem, menininha. Tá bom aí esse papá? Tá? Música Música É, acho que certo! Música 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 Música